Abertura Eu não creio em Deus, Ele não conhece as coisas boas Olho pra cima, eu vejo o céu, aqui embaixo eu vejo a terra Pensando bem, se define o certo, na escuridão se vê as trevas Se alguém vê uma pessoa sem roupa, Ele define que ela está nua É assim que eu defino as coisas, que vieram de forma segura Se for escrever o que senti e vi, na vida inteira não vou conseguir A coisa já está bem clara, pra existir alguém fez a massa Olho pro céu, eu vejo o sol, a noite vejo estrelas e também a lua Aqui na terra eu sinto calor, eu sinto vento frio e vejo a chuva Eu observo, sinto e posso ver no que existe sem o homem fazer Isso não ia acontecer sem a mão de alguém de mais poder O homem tá sobreviver para fabricar e alguma coisa tem Nada consegue gerar sem as coisas de Jeová Se for escrever o que senti e vi, na vida inteira não vou conseguir A coisa já está bem clara, pra existir alguém fez a massa Caro amigo, quero perguntar no que a terra segura está A lua e outros planetas, quem segura que não caem de lá Se é falta de gravidade, quem deu essa capacidade Isso você não pode jurar, então é as obras de Jeová Se você não crê em Deus, então fecha os olhos pro que ele fez Caro amigo, que é ateu, já vi que enlouqueceu de vez Se for escrever o que senti e vi, na vida inteira não vou conseguir A coisa já está bem clara, pra existir alguém fez a massa Eita, rapaz, eu gosto de Jesus Cristo Ele é o salvador e amigão da gente todo tempo Lá em casa todo mundo gosta dele Todo mundo adorará ele lá, por mim tudo Minha gente, preste atenção No que eu vou cantar Eu quero de coração O salvador vos apresentar É Jesus Cristo O salvador que faz Tudo o que quer É Ele mesmo que renova minhas forças Quando enfraqueço e me segura em pé É Jesus Cristo O salvador que faz Tudo o que quer É Ele mesmo que renova minhas forças Quando enfraqueço e me segura em pé Jesus Cristo É o salvador E pode tudo restaurar Caro irmão sofredor Pode nele confiar É Jesus Cristo O salvador que faz Tudo o que quer É Ele mesmo que renova minhas forças Quando enfraqueço e me segura em pé É Jesus Cristo O salvador que faz Tudo o que quer É Ele mesmo que renova minhas forças Quando enfraqueço e me segura em pé É Jesus Cristo Com Jesus tem que ser limpo Corpo, alma e coração Espírito, mente e vida Pra não ter condenação É Jesus Cristo O salvador que faz Tudo o que quer É Ele mesmo que renova minhas forças Quando enfraqueço e me segura em pé É Jesus Cristo É Jesus Cristo O salvador que faz Tudo o que quer É Ele mesmo que renova minhas forças Quando enfraqueço e me segura em pé É Ele mesmo que renova minhas forças 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 É Ele mesmo que renova minhas forças